Bom gente, estamos de volta aqui para apresentar para você agora uma das maiores corretoras de imóveis de Maiana. Luísa trabalha há mais de 10 anos nessa área, 10 anos é só brincando de corretagem. Agora, e é uma professora hoje aqui em Maiana, verdade, nesta área, com muitos clientes, muitas vendas, uma pessoa que teve muito sucesso nessa área. Por isso que nós estamos entrevistando ela hoje, para que apresentar ela até você, porque se você vier para cá, você tem uma referência. Luísa, é um prazer pela arte de fazer amigos. Por enquanto, a arte de fazer amigos, né? Daqui a pouco nós vamos ter um nome diferente a ter um programa. E eu gostaria que você falasse um pouquinho de você, um pouquinho do mercado, o que é Maiana, e quais as dicas que você tem para dar para a gente. Alexandre, é um prazer estar aqui com vocês, nesse recanto que eu acho espetacular do seu programa. Fiquei muito feliz de poder estar aqui participando com você nas suas exposições de arte. Hoje eu estou trabalhando com a corretagem já faz um bom tempo aqui em Maiana, e muitos dos developers, que a gente fala, são os contrapistas, os investidores, eles apoiam demais o artista. O artista local, o artista internacional, que se vira para eles, e apoiam também, como você está apoiando agora esse projeto aqui do Paraíso. Então, é espetacular estar aqui com vocês. Eu comecei na área da corretagem. Não pode falar em inglês? Você pode sim. Ela misturou inglês, português, espanhol, tem um monte de idioma. Não tem lugar. Basicamente, há cinco anos atrás, eu entrei realmente só na área imobiliária. Eu estava trabalhando com a área de imobiliária, mas só na área comercial. E peguei essa minha experiência, trouxe para a área residencial também. E o mercado vai mudando. Existem ciclos. Hoje, só para você ter uma ideia, o que mais se vende hoje aqui é o mercado do business. Por exemplo, todo o pessoal da América do Sul, hoje, está vindo comprar um business no sul da Flórida. E eles aplicam ou investem o dinheiro aqui, tem um retorno muito bom. O investimento, às vezes, fica alugado. Às vezes, eles vêm para gerenciar seu próprio business. Então, existem tantas opções na área residencial, na área comercial, na área de business. Mas, se a gente fosse falar tudo hoje... Não ia dar tempo. Não ia dar tempo. Não, só para você que você entenda, eu conversando com a Luísa nesses dias, porque ela se tornou... Eu a conheci porque ela se tornou uma cliente minha, comprou uma obra minha. Estou muito feliz. Depois, eu tenho até uma foto com você, que até agora eu não consegui. Todos os quadros que eu vendi, eu fotografei com os donos. E você fugiu de mim. Mas, eu quero fotografar com você. Então, veja só, ela comentou comigo que hoje você pode vir para cá, você pode comprar um imóvel, reformar esse imóvel e colocá-lo à venda. Você já vai ter um ganho expressivo. Você pode comprar um imóvel na planta, investir e, quando estiver pronto, já aumentou o seu investimento. Você pode comprar uma área e construir, você pode, enfim, você pode comprar uns imóveis e alugar tudo aqui em Miami, é muito rápido e ágil. E exatamente o que está acontecendo. Miami hoje é o foco não só da América do Sul, da América Latina, mas do mundo inteiro. Existe o capital estrangeiro entrando aqui e está bombando. Se vocês quiserem, depois me façam um e-mail, eu te passo todas as oportunidades que estão hoje, sendo construídas em Miami, novos shopping centers, novas torres residenciais. Há muita coisa e a velocidade está muito grande. E eu quero dizer para vocês o seguinte, mais uma vez interrompendo, eu quero que você deixe o seu e-mail para que as pessoas possam mandar as perguntas para você. A Luísa vai estar inteira à disposição. Se Deus quiser, a gente vai conseguir dar continuidade a esse quadro que já tem o nome, é Miami de Arte AZ. O nome criado pela Amanda, que eu quero mandar um beijão. E eu gostei muito. E se tudo der certo, nós vamos continuar e a Luísa vai estar sempre dando as dicas e recebendo você aqui. Por enquanto você manda seu e-mail, fala com a Luísa. Luísa, quero investir, eu estou aqui, estou no Brasil, estou meio triste, preciso pegar o dinheiro que eu tenho aqui, quero investir em alguma coisa. E ela vai ver qual é o seu perfil para poder ajudar você. Depois que ela levantou todas as possibilidades, ela falou assim, vem para Miami, você vem passear. Você vem passear em Miami, vem curtir e vem começar a fazer um trabalho de investimento. Ela consegue também investir em grupo, né, Luísa? Ela tem outros investidores, dependendo do investimento que você faz. Existe o que a gente chama de fundos de investimento, tá? Que são um grupo de pessoas que querem fazer um investimento maior. E nós temos uma equipe de advogados, contadores, a corretagem. É um grupo muito grande e vocês fiquem à vontade para mandar o e-mail, mandar as perguntas. Eu indico os advogados que falam a sua língua, pode ser português, espanhol, inglês, qualquer um. E toda essa parte de montar o business aqui, de comprar qualquer dúvida, nós estamos aqui para tirar. Bem acessórios, é outra coisa que você tem que se preocupar. Em Miami, nos Estados Unidos, na América, as coisas são muito corretas, são muito certinhas. Não tem jeitinho brasileiro aqui. Aqui não tem como fazer, comprar, mandar o dinheiro para... Não, aqui é tudo muito certinho, mas também existem bons e maus profissionais. Então, é importante que você tenha alguém como referência, que já tenha um histórico como advogado, para que você possa fazer e tomar todas as decisões sem correr risco ou minimizar os riscos. Por isso, a Luísa, que está aqui no mercado há tanto tempo, criou seus filhos por aqui, é brasileira, lutou nesse mercado todo, acabou casando, está aí, está feliz. Está com o filho do Cristiano, que deu entrevista para a gente hoje lá, deve estar ingressando na área também. E ela nos recebe muito bem. Eu quero agradecer a Luísa por tudo que tem feito pela gente aqui, por ter dado esse espaço, do seu tempo, para poder eu levar essa mensagem. Muito obrigado. E estou esperando você aqui no bloco. Então, está bom. Eu acho que é por aí, termina nossas matérias aqui em Miami, acaba aqui. Eu estou muito feliz. E mais novidades a gente vai estar falando aí no Brasil. Um beijo no seu coração e até semana que vem. Mais uma vez, obrigado Luísa. Tchau.